Hoje é isto, na calha, na rifa, ô pato. Ora lá, o que é que achas? Achas que é boa cena? Vamos passear para aqui. Ora lá, então. Entramos assim mesmo pelo cojadilho. Cheira o link à frente, caralho. Let's go, come on. Toma pato. Oh, non, fa... Oh, non, sapo. Let's go, come on. Don't forget that I like you, but you know. Don't forget that I like you, but you know. Oh, non, fa... Let's go, come on. Oh, non, fa... Don't forget that I like you. Oh, no, fa... Oh, non, fa... Oh, non, fa... Oh, non, fa... Ah, show you the new when you are black. Alvito, olha a minha direita Olha, uma direita tão bonita Este é para Alvito Adoro-te, meu puto Olha mais uma direita, Alvito Mais uma direita, Alvito Está a descer, mano Como é que isto faz, eu não sei Ai meu Deus Olha o rail É para este lado, não é para o outro Mais uma, bora mais uma Uma Meu Deus Sete dedos de dilatação Moço Até ficas Melhor não dizer o pala Até ficas slur dos olhos, mano Slur dos olhos Aquele fazedor de panela, caralho Aquele bambi de putaria Toma, mais uma direita Alvito, pato Toma Mais um aqui Oi, 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 oi Dori, 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 dori Tofu Fuzilar tofu Chope Caralho You know Oh Vítor, desculpa lá Mano, esta merda ficou mais alta Mal se houver o Robit Mas pronto, já chega Já chega aqui a três voltinhas Agora a cara para aqui Toma assim Oh Vítor, desculpa lá Verdade, mano! O que eu quero mais é que tu te fodas! Tu achas que eu estou aqui a tentar ser rápido ao meu atrasado mental? Achas que alguém é rápido desta maneira? Isto é só... É giro! Ah, drivo! DORIFTO! ULTRA FASTO! Ui, ui! Olha, a fumarada fica aqui para trás, mano! Isto é muito amigo del ambiente! É del ambiente! Mas para o outro lado! Ah, não dá! O gajo me vai mandar a merda! Olha, desculpa! Pensava que dava para fazer uma rotina ao contrário! Vá, direto, olha! Vá, direto, olha! C scholarship clarifica. FGER digital O que é isso?